O que a minha filha tá jogando, hein? É um joguinho de bosta, manhinha. Nada nenhum presta. Tu fala direito com manhinha, viu? Tá bom. Um pouquinho pra tu, outro pouquinho pra tu. Um pouquinho pra tu, outro pouquinho pra tu. Peraí, deixa eu contar também, viu? Uma buchada pra você, mais uma buchada pra você. Uma buchada pra você, mais outra pra você. Mais um tiquim pra tu, mais um tiquim pra tu. Mais um tiquim pra tu, mais um tiquim pra tu. Mais um tiquim pra tu, mais um tiquim pra tu. Eu tô ficando cheia, eu vou vomitar. Olha que chegou mais, hein? Chegou mais. É, vou morrer. Ah, buchada, 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 buchada. O grandão, ela vai se estourar, hein? Grandão, hein? Não aguento mais, não. Só mais um tiquinho, fofa. Mais um pra você. Coma, vai, coma. Ai, vou me estourar. Mais um tiquinho.